Essa é pra quando os porcos se afogarem na lama Essa é pra quando acabarem o fim de semana Essa é pra quando as entranhas estiverem sendo expostas Essa é pra quando as perguntas já tiverem respostas Essa é pra quando iluminarem o lado escuro da lua Essa é pra quando calarem as ambulâncias na rua Essa é pra quando o cobertor não evitar o frio Essa é pra quando os magazines já estiverem vazios Essa é pra quando a plateia não puder aplaudir Essa é pra quando quem entrar não conseguir mais sair Essa é pra quando as leis não puderem dar jeito Essa é pra quando a circuita não fizer mais defeito Essa é pra quando a verdade despencar da janela Essa é pra quando o cadeado não trancar mais a cela Essa é pra quando as estradas estiverem interditadas Essa é pra quando os contra-cheques não servirem pra nada Essa é pra quando as estradas estiverem Essa é pra quando as estradas estiverem O que é isso? Essa é pra quando as máscaras caírem nos rostos Essa é pra quando as sentinelas abandonaram seu posto Essa é pra quando o Judas retornar do inferno Essa é pra quando terminar as júrias de amor eterno Essa é pra quando o Tim quando estiver percurado Essa é pra quando Deus estiver acordado Essa é pra quando o Tim quando estiver percurado Essa é pra quando o Tim quando estiver percurado